Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 65 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 4 ao 7 do livro de Juízes. Vamos à leitura? Capítulo 4 Servidão sobre Jabim, rei de Canaã Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eúde. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete, a Goim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora e Bará que livram-nos Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Bará que filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo Vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon E farei ir a ti para o ribeiro Kizom, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas E o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Bará que se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Bará que para Quedes. Então Bará que convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e com ele subiram 10 mil homens e Débora também subiu com ele. Ora, Eber queneu se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Bará que, filho de Abinuão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Bará que, Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Bará que, pois, desceu do monte Tabor e 10 mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Bará que. E Cícera assaltou do carro e fugiu a pé. Mas Bará que perseguiu os carros e os exércitos até Arosete a Goim e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada sem escapar nem sequer um. Jael mata a Cícera. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabin, rei de Azor e a casa de Éber, Queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Mas retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, põe-te à porta da tenda e é de ser que se vier alguém te perguntar, Há aqui alguém? Responde não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. Ele acravou a estaca na fonte, de sorte, que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Capítulo 5 O Cântico de Débora Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, Desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu, eu mesma, cantarei ao Senhor. Salmodearei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre quarenta mil em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinuão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir, desceram comandantes, e de Zebulon, os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubem, houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rubem, houve grande discussão. Gileade ficou da lei do Jordão. Edã, por que se deteve junto a seus navios? A Cércia sentou nas costas do mar e repousou nas suas baias. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também na Fitali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã, em Taaná, que junta às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Kizom os arrastou. Kizom, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme! Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a merós, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Ébero, que neu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe a deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaque estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita. E deu o golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça. Furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou e ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade. Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem. E até ela a si mesma respondia. Porventura não achariam e repartiriam os despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera estofos de várias cores, estofos de várias cores de bordados. Um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ao Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz quarenta anos. Capítulo 6 A opressão dos Midianitas Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até as vizinhanças de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos. E entravam na terra para os destruir. Assim, Israel ficou muito debilitada com a presença dos Midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quando vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos a minha voz. O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bies Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então, se virou o Senhor para ele, e disse, Vai nesta tua força, e livre Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas, como se fossem um só homem. Ele respondeu, Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te, que daqui não te apartes até que eu volte, e traga minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele, Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor à ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então, subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abias ritas. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo, que vieres a cortar. Então Gideão tomou dez homens entre seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal, derribado, e o poste ídolo, que estava junto dele, cortado, e o referido, segundo o boi, for oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade, disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal, e cortou o poste ídolo, que está junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os Midianitas, e Amalequitas, e povos do Oriente, se ajuntaram e passaram, e se acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os Abiesritas se juntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon, e a Anafitale, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus, se as de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que as de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra a minha tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te, que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Capítulo 7 Gideão com trezentos homens vence os Midianitas. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil, e dez mil ficaram. Disse mais o senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o senhor lhe disse, todo que lamberá água com a língua, como faz o cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entregarei nas suas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço puro até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro a tenda do comandante de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus aos midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então, repartiu aos trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles e disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então, vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram espada pelo Senhor e por Gideão e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar as trezentas trombetas o Senhor tornou a espada de um contra o outro e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá até Betisita até o limite de Abel Meolá acima de Tabate. Então os homens de Israel de Naftal e de Aser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim dizendo descei de encontro aos Midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Betibara. Convocados pois todos os homens de Efraim cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Betibara e prenderam a dois príncipes dos Midianitas Horebe e Zehebe mataram Horebe na penha de Horebe e Zehebe mataram no lagar de Zehebe perseguiram aos Midianitas e trouxeram as cabeças de Horebe e de Zehebe a Gideão da Lenda e Jordão. Gente encerramos por hoje mas amanhã tem mais fiquem com Deus Deus abençoe vocês até amanhã